Poema, é você criança, é você criança que nos devolve a esperança, a saudade da infância, o abraço da confiança, é você criança com esses olhos brilhantes, com lugares saltitantes, que nos devolve a alegria de dias radiantes, peço a Deus e governantes que te guarde e te proteja, que nunca te falte nada para tudo o que almeja, feliz dia das crianças. Amém.